E aí E aí E aí E aí Caralho Esse moleque é bom Salve rapaziada Tudo bom com vocês? Bom, hoje comecei um vídeo aqui de longe pra fazer um desafio pra vocês Até eu chegar aí vocês tem que dar like Entendeu? Se eu chegar aqui vocês... Aí, perderam, tá vendo? Não deu like até agora, perdeu o desafio Vocês não são bons em cumprir desafio Mas eu tô aqui pra fazer mais um react de rima pra vocês E antes, sempre lembrando, se você gosta dos react aqui no canal Não esquece de deixar o like aqui embaixo É muito importante deixar o like e também se inscrever Pra não perder os vídeos, todo dia sim Dia não tem vídeo no canal, então se hoje tá tendo vídeo Amanhã não tem, se amanhã não tiver vídeo No outro dia seguinte tem, entendeu? 9 horas da noite Aqui no canal vocês já sabem, mas vou ficar sempre falando Por você decorar até você não aguentar mais ouvir falar isso E hoje vocês comentaram, vocês pediram Vocês aclamaram Vilhena reage a Jaya, Luke e Joezinho versus JP e Vini Vocês pedem, eu faço Eu peço pra vocês dar like, vocês não dão Aí vocês pedem, eu tenho que fazer A gente não é uma troca justa, né? Coloquei errado o fone ainda O vídeo tem quase meio milhão de visualização Foi agora em janeiro, dia 12 de janeiro Então é recente Vamos lá, 1, 2, 3 então play Bora lá, eu não conheço ninguém Só sei o Jaya Luke que tá ali de azul Todo mundo, todo mundo Tem um cara ali que deu um pulinho e foi embora Ele foi ali porque tinha um povão ali E aí ele falou, eu vou lá hein Uou, 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 uou Mata esse cara no trap Agora eu aprendi irmão Vocês reclamaram aí falando que eu não sabia Agora eu já aprendi, é Mata esse cara no trap Matar ele pro trap né O trap eu não sei o que que é Mas é pra matar os outros né O que? Olha a cabeça de corda Mas sabe que a rima que é verdadeira Parece eu quando fiz o dread Tem lá no meu Instagram Não entendi nada que eu tava falando do meu Instagram Não entendi nada que eu tava falando do meu Instagram Cara, não tô entendendo nada, gente Por que vocês tão gritando? Eu não tô entendendo Por que vocês tão gritando? Eu não tô entendendo Uouuh Êêêêê, não entendi Tô boiando Ei, mano, well E aí, gente E aí?! O que que aquele mano de rosa ali tá vendo? Ele tá vendo a rima? Da onde? Ali, peraí, peraí, galera. Eu tô ali, ó. Esse cara aqui. Como é que ele tá assistindo a rima ali? Ele não tá assistindo. Ele só foi pra fazer volume. Ele tá que nem eu, morrendo. Eu não tô entendendo nada, juro por Deus. Até agora eu entendi uma rima. Agora eu vou entender, ó. Peraí, vou até voltar um pouquinho pra entender o que o carinha fala aqui. Vai lá. Ah. Fala aí, que eu não ia entender. Por que vocês estão gritando? Não tá bom assim, não! Ei, eu entendi. Começando a entender, tô entrando na vibe. Nossa, que pra até animada, mano. Imagina se eles viram a batalha de rima boa. Não quer seja ruim. Não sou fiscal de batalha de rima, não. Mas é que eu não tô entendendo. Ei! Caralho! Estou prestando atenção, pai. Eu comecei a entrar no clima agora da batalha. No começo eu tava boiando. Acho que eu tava falando muito e não tava conseguindo entender o que eu tava falando. E já não tava muito fácil de entender, né? Mas eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Eles tão conseguindo me convencer que vai melhorar. É, ruim. Agora você acha que tá ruim o microfone. Agora, né? A batalha inteira de indígena, você descobre agora que o microfone tá ruim. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem que é o JP? É esse aí? Tá escrito Lama nas costas? Eu não entendi nenhuma das duas, não vou votar em ninguém. Eu sou meio imparcial. Tô igual o apresentador. Nem tudo que vai volta. Não é assim. Tá generalizando. Tem umas coisas que vai e nunca mais volta. Por exemplo, a sua namorada que você terminou com você e nunca mais vai voltar, né? Foda. Para de se eludir aí, ó. Que? Vamos pra contin... Que? Pera aí. Eu preciso entender. Eu gosto desses gritos de guerra. Eu tava falando da sua namorada aí. Desconcentra. Olha lá. Pode curtir até o dele? Pode... Rouba a cortina dele? Rouba a cortina? Ah! Esse aqui é o... Eu não entendi nada, mano. Pô, é de 15, não é? É o TV, né? Continua aí. Jari, jari. Ele não joga. Então ele joga. Eeei! 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 Tô entendendo! Olha o Andy rimando! Brabo, hein? Eeei! 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 Caralho! Esse moleque é bom! Eeei! 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 Esse cara tá aí... Brazado! Eeei! Eeeh! Eeeh! E aí? Os caras estão insano. E aí? E aí? Caralho, o molequinho é bravo Ei, 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 ei Brabo, hein Esse molequinho é bom, mano Terceiro, terceiro Mano, esse maluquinho é brabo Curti, nunca tinha visto ele rimado, não Eu acho Se ouviu ou não lembro E aí, terceirinho JP e Jaya? Ah, ele é o JP, então Ah, o terceiro é tipo um contra um, não é todo mundo Contra todo mundo Vambora O outro vai ganhar, ele tá com a camisa que mata os outros Mata esse cara, onde? Aqui, no trap Ganhou, não precisa nem ver o final Já sei que ele vai ganhar Olha lá, ele tá com a camisa Tá de shit Vambora Jaya, Luke, JP Sank Era pra que tá sangue ou eu? Meu Deus Vambora Vambora Regaça Mata esse cara no trap Tá ligado, vocês vão fazer Eita, caralho, eita, desgrama É assim, ó Ó Ah, ei Ei, 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 ei Vai fazer, eu entendi, eu entendi, ó É assim, ó Ó, ó Se tu ama essa cultura Ei Como a gente ama Grita Eita, caralho Eita, caralho Meu Deus Amo essa cultura Ai, eu não tinha entendido Já sei que eu tinha Eita, caralho Eita, desgrama Eita, caralho Eita, desgrama Manda, agora pega na onda Nossa quer falar que é fé de vingança Putz lá no bando Me chamem de leona Pô Agora eu faço esse cara Não sei quem é leona Mas deve fazer parte De nome de vingança Não sei quem é leona Eu não tenho a chile de abrado Não Você fala que você é leão Suave no rio Com avisado Você é leão Tá na selva de pedra Leona Minha parente Filha animal empalhado Ei Caralho Receba Ah, esse cabeleiro natural aí Pelo amor de Deus, né, jovem Eu não sei o que esse cabelo aí Também está mentindo pra mim Ah Oh Ah Ei 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 Eu tô chorando. É louco, os moleques são brabinhos, hein mano. Mandou muito. Caralho, os moleques são brabos, hein. Mano, eu não sei quem ganhou. É que, mano, aquela do leão empalhado na parede, sei lá, da selva de pedra, foi muito boa, mano. Foi muito... Ah, não sei, hein. Foi boa, foi boa. Quem ganhou? E aí? Empatou. Ah, tem jurado, tem jurado. Ah, sei lá, acho que tinha empatado, mas tá bom. Mano, foi foda, curti. E ó, se vocês gostaram, não deixaram o like aí, não esquece de deixar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado pelo seu acesso, é nóis, um beijo até o próximo vídeo. Fui, galera, tchau! Tchau!